Eu hein? Que coisa! Valendo um par de ingressos para o RCN em ação. Agora, quem será o vencedor ou a vencedora? Valendo! Robson Trevisan. Robson. Robson Trevisan pode passar na sede administrativa do grupo RCN na rua Eurides Chagas Cruz, rua Eurides Chagas Cruz, 807 e retirar o seu par de ingressos.